Item de número 19, processo 48.500.000.783.2005.69. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, com vistas a suspender a transferência de instalações da subestação Henry Borden. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Bom, em 8 de março, esse colegiado unanimemente determinou a transferência da EMAI para a CETEP de instalações da subestação de Henry Borden. E por considerar que a resolução 5.689 foi publicada em março, uma segunda-feira, os 90 dias para transferir os ativos se iniciaram dia 15 de março e se encerraram dia 12 de junho, um dia não útil, fato que prorrogou para 13 de junho. E ocorre que, mediante carta de 31 de maio, a CETEP solicitou cancelar a resolução 5.689. Argumentou que o cenário atual era muito diferente daquele existente em 2004, quando foi consultada pela NEL sobre as transferências ativas, e o pedido ainda não foi examinado pelas superintendências competentes. Inconformada com a condução do processo, a CETEP protocolou, em 1 de agosto de 2016, fez requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para que seja suspensa a obrigação de receber esses ativos da EMAI, referente à subestação de Henry Borden, que a transferência consta, e está especificado lá, na resolução 5.689. Em 15 de agosto, o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Em 2 de setembro, essa relatoria se reuniu com os representantes requerentes. Em 20 de setembro, essa diretoria colegiada decidiu, unanimemente, sem prejuízo de posterior exame do mérito, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela CETEP, dar-lhe provimento para postergar por mais 90 dias o prazo de transferência. E por considerar que o despacho 2.510 foi publicado no dia 23 de setembro, o prazo de 90 dias, então, para transferir os ativos, terminará agora em 25 de dezembro. E por considerar que até hoje a manifestação apresentada quanto à transferência das instalações que compõem a subestação Henry Borden não foi objeto de análise ou decisão, seja por parte do Poder Concedente, seja por parte da ANEL, a CETEP protocolou em 6 de dezembro um novo pedido. Ou seja, a situação de quando concedemos a primeira cautelar se persiste. Os 90 dias não foi suficiente para que houvesse essa interação entre Henry Borden e a CETEP. E, diante disso, em 8 de dezembro, a CETEP encaminhou para a assessoria dessa relatoria, por meio de correio eletrônico, cópia de documento do ONS, mediante a qual o Operador Nacional de Sistemas informou que não apresenta ópice quanto às instalações informadas pelo ISA CETEP, entendendo que as mesmas estão sendo solicitadas por conta do envelhecimento dos ativos da subestação em foco, bem como para adequá-las aos critérios de observabilidade e controlabilidade pelo ONS. E, findando, o ONS reconhece o pleito do CETEP, destacando que, conforme a resolução 443, as melhorias ou objetos do seu pleito são enquadradas no artigo 2º e 6º, e serão consideradas em sessão específica do PAR, a ser emitido oportunamente. E conclui o ONS que, em função da urgência do assunto, informamos que o ONS irá encaminhar essas sugestões de obras ao Ministério através da correspondência para a consolidação e posterior encaminhamento ao anel para a emissão de resolução específica com o estabelecimento prévio de receita. E, em 12 de dezembro, o pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão a esta relatoria. Então, resumindo, senhores diretores, aquela mesma situação de 90 dias atrás persiste e está lá a polêmica. De fato, quando nós suspendemos a transferência pela cautelar, nós entendemos que a agência, de certa forma, deveria ter conversado com a CETEP. Não poderia chegar unilateralmente e falar olha, as instalações da Emal são da CETEP sem tratar do período de transferência, de como vai ficar a melhoria de ativos. E essa questão ainda está em tratativos. Então, portanto, a proposta da relatoria é que se estenda por mais 90 dias essa medida cautelar para que alcance até 31 de março de 17, com o intento de que até essa data a gente consiga avançar nessas tratativas. É, então, um pouco mais de... É isso que o senhor quer ler o dispositivo. É o relatório e a fundamentação. Procuradoria... Não. Então, se não houver objeção, vou para o dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00783-2005-169, voto por sem prejuízo de posterior exame de médico, conhecer do pedido de concessão de medida calcular apresentada pela CETEP e dar-lhe parcial provimento para postergar. Valia até 25 de dezembro, né? Então, a gente vai postergar agora até 31 de março a transferência da EMAI para a CETEP das instalações de transmissão listadas no anexo 1 da resolução 5689 de março de 2016. É o voto. Em discussão, é importante que, dado pela motivação que você colocou, é fato, tem que prorrogar, né? Mas também não pode se transformar numa protelação, né? Então, precisa realmente que os agentes façam lá o melhor esforço para resolver isso, né? É bem observado pelo diretor-geral. A gente já colocou uma data com o intento de que as coisas acontecessem. Infelizmente, não andou. Tem aqui a segunda postergação, mas, assim, é para resolver até março. Nós não vamos ficar postergando a de eterno, não. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por sem prejuízo do posterior exame do mérito, conhecer o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela CETEP e dar-lhe parcial provimento para postergar até 31 de março de 2017 a transferência da empresa metropolitana de água e energia SAE, para a CETEP, das instalações de transmissão listada no anexo 1 da resolução autorizativa 5.689 de 2016. Próximo item.